E aí clã, Sheldon aqui de novo, hoje a gente tá voltando com Death's Gambit O episódio foi curtinho né, a gente jogou contra um gigante E hoje a gente vai voltar a avançar no jogo A gente tá aí bem para trás, como vocês podem ver, onde a gente enfrentou o Coruja E vamos correndo, a gente vai correndo até lá na frente Chegamos aí, tem a perpétua E a gente já vai conseguir entrar para uma área nova Muito bem, vamos enfrentar a perpétua aí Ela não tem nem barra de energia então Vocês podem imaginar A gente meio que tem que morrer para ela Vamos para ela, faz parte da história Agora eu tô tentando matar nosso cavalinho, coitado E aí a gente cai, cai, cai numa área nova Fase da água né, sempre muito legal em todos os jogos Só que não né Muito bem, chegamos aí né Cidade dos corpos Essa área aqui é um pouquinho maior Tem esses bichos que são extremamente brutos A gente tá só com quatro pinas Mas não tem problema Vamos descendo aí Ou subindo A orientação é meio confusa Tá Tem esses bichos aqui O ideal é matar eles o mais rápido que possível Porque eles são extremamente venenosos Aí você fica perdendo HP Será que a gente já consegue usar esse escudo? Acho que sim Agora a gente pode virar uma tartaruga Que legal Porque são nossos dois olhinhos ali É possível dar dano através da plataforma Ao mesmo tempo que eu falo que não é difícil A gente quase morre Vamos indo Até que é bonito a área né Vamos indo, vamos indo, vamos indo A gente encontra essa menina de nova Só que é só uma ilusão E aí a gente vira um menino e depois volta ao normal Tá Nessa área a gente perde a confiança também Tem aqui o que a gente usa pra salvar né Só que agora É nosso inimigo também Tem esses bichos aqui que ficam absorvendo a alma Não bata neles, não bata neles Existe uma certa dificuldade Pronto De encontrar pra onde você tem que ir Aqui está repousar Mas a gente nunca confia né Realmente Podemos repousar Meu nível Força Força, 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 força As áreas são todas Mais ou menos Lacradas né E a gente tem que Abrindo elas Como eu disse Mata rápido esses bichos Mata rápido esses bichos Acho que a gente já está com bastante força E vamos indo E vamos indo Quero realmente uma área escondida Quero realmente uma área escondida Quero realmente uma área escondida Meio medonho o fundo né Com essa mão de boca Pena de cristal negro Será que é boa essa pena de cristal negro? Quinhentos de vida Quinhentos de vida? Nossa, excelente Acabou o sofrimento Tem esse bicho que é tipo um mago É bem tranquilo de matar Mas tem um detalhe que a gente não mencionou Quando você tem um monte desses Um ressuscita o outro E vamos indo E vamos indo Realmente é uma estátua Que bom Ainda passou para o nível Mas a gente recuperou aí A gente está andando Um pouquinho de historinha A gente encontra A nossa versão Então Não precisa bater nela Nem nada Ele não dá dano Cada vez que ele bate na gente Ele perde vida Então é só esperar Prontinho Muito simples né Tem bastante área de repouso Tem bastante área de repouso Porque é complicado Porque é complicado E aqui a gente já vai chegando Um ponto bom Os projetos desse bicho São possíveis de destruir? A melhor coisa para fazer mesmo É ficar pulando assim E batendo Se não quiser correr Nenhum risco né Foice do alcoólito É uma pena Dá uma olhada nessa foice 42 de dano E a nossa da 110 Não vale a pena Não vale a pena né Dá muito trabalho Dá muito trabalho Por nada Por nada Pronto A nossa pena A nossa pena A nossa pena Na verdade vai estar aqui Então não tenho que Pronto Agora também tem esse truque Parece que são duas penas né Mas um pode ser um bicho Tá vendo? O bicho se disfarça Agora só para cima Vai ter aqueles magos Que eles são intangíveis 78 Que eles são intangíveis Tendo ignorado Vai indo Vai indo Aqui já tem um Um save Bem aqui em cima Ignora esse bicho Sobe aqui ó E já chegamos no save Subi mais um ponto de força Pronto Agora a gente vai conseguir abrir o baú Manto das trevas Manto das trevas Vamos ver se é bom mesmo esse manto 4 vitalidade E 10 precisão Bom Com ele acho que a gente consegue equipar Não Não Bom Tá feita essa área E já vamos para o chefe Não tem nenhum tomo Ou Pode dizer assim Nenhum diário né? Não tem nenhum diário nessa área Você subiu toda essa parte Você pode ir para a esquerda aqui sem dó Aí você vai encontrar A sua mãe Está meio destruída Espera Espera Aí você chega nesta área Que tem um monte de corpos Na verdade São seus corpos Se você for free Há salvação É hora É um bicho sem saída né? A hora que você volta Tem essa parede de corpos com as mãozinhas esticadas Igual o filme do Zé do Caixão E você vai para um chefe Agora que é Bom Eu não lembro disso Mas você vai para um chefe Que você não precisa bater nele Você só tem que se esquivar E tomar as escolhas Tomar Fazer as escolhas corretas Tá aí o Thalamos A gente já morreu uma vez Para ele É normal Você não precisa atacar ele Só esquivar Tem essas bolinhas Que você esquiva Tem esses Alienzinhos horríveis Não precisa se preocupar com a área Você está sempre confinado aí na mão dele Você tem esse outro momento Você tem que ficar aí Um pedaço da mão dele Seguro Tem esses que Vai soltando as magias Você tem que se encontrar E apertar ele Você tem que se encontrar Você tem que se encontrar As bolinhas Tem que parecer mais correto É muito rápido É muito rápido Ele vai chaveando Mas é... São isso os ataques Depois eles vão Estão ficando um pouco mais difícil Tão mais rápido Estão mais rápido Não tem que ser Dança o que você gosta Meu poupet Está vendo? Só esquivar e se procurar no meio dos cavaleiros, tranquilo, tranquilo, tranquilo Agora tem uns corpos que ficam caindo, se mantém a distância, até que deu certo Ansiedade, apesar, apatia, valentia, valentia parece ser legal Tem que fazer as escolhas certas, hein Tudo o que você tem feito Undone, no brilho de uma luz Tenta evitar o ataque desses individuais Depois não tem problema, os acertos aí é cegar Por algum motivo você volta para sua casa, na sua infância, tem que explorar todos os pontos Aplicar em todos os brilhos Vou relembrar a época que as coisas eram boas Talvez você mate esse bicho com pensamentos bons, pensamentos positivos Ele já não parece muito bem, né? Aplicar em todo o que você gosta, meu Puppet Que coisa não é boa? Tivemos muita sorte de ficar em um lugar bom Suquinho, medo, ganância, agonia, opressão, justiça Vai dificultando, vai dificultando, mas a gente está matando ele Esperto com a magia ali Pegou uma vez e morreu Simples assim E aí a gente limpou a área e derrotou ele O veneno Botamos um selo aí nessa porta E agora a gente tem que caçar os outros selos A pena que a gente tinha perdido E é isso Está aí essa área, mais uma área desse joguinho sensacional Bem maior do que a área anterior A gente vai encerrando o vídeo por aqui Se vocês gostaram deixa o like, se inscreva no canal Dá uma olhadinha na nossa playlist A gente está fazendo Death Gamut completo Faltam acho que mais alguns episódios Eu não contava com um episódio Que a gente não iria Pegar nenhum tomo Nenhum diário Então talvez tenha mais 4 episódios aí pela frente Deixe um comentário aí Deixe um comentário aí para a gente Se a gente perdeu alguma coisa Eu acho que não, acho que a gente explorou bem E fica assim, até o próximo vídeo Viva amizade Tchau Tchau Tchau